Os céus feitos são como estrelas Deixe o céu não dar pra contar Seu desejo é como fogo De chuva ardente que pode apagar Deus é criador e cuida bem dos filhos seus Terão a bênção que são como areia do mar Quem poderá contar? Quem poderá contar? São como areia do mar 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 Quem poderá contar? Quem poderá contar? Contar Os seus fios são como estrelas Deixe o céu não dar pra contar Seu desejo é como fogo De chuva ardente que pode apagar Deus é criador e cuida bem dos filhos seus Terão a bênção que são como areia do mar São como areia do mar Quem poderá contar? Quem poderá contar? São como areia do mar São como areia do mar Quem poderá contar? Quem poderá contar? Contar Amém, meu Senhor! Obrigado.